Olá, ainda estou no meu pequeno almoço, desculpem lá. E vocês perguntam. Não vais fazer um almoço? Vou, mas este tem que começar bem cedinho. Este é daqueles almoços antigos e tradicionais que vocês todos gostam. E há ainda alguém que fuja da tradição. Eu espero não fugir, eu espero respeitar. Vou tentar, porque eu também não conheço a receita a 300%. Mas, no vídeo de hoje vocês já conseguem ver vinho, cebola, cravinho, alho, batata aqui a cozer à parte, mas isto é à parte, à parte, não é junto, não tem nada a ver. Mas vai acompanhar, depois no prato. Penha de porco, pimenta, sal, carne. E carne de quê? Perguntam vocês. Calma, já vos digo, deixem-me só dizer o último ingrediente. Clorau, que carne é que vocês acham que aqui poderia estar, não é? Da região de onde me encontro. E vocês... Mas estás, não é que é pitada, não é que é pitada. Estou na zona da chafana, que é aquilo que nós vamos fazer hoje. Que interpretem como quiserem. Bora lá. Forno. Preaquecido, mexido de 80 graus. Eu tenho aqui a minha carne de cabra. Aí de alguém tentar-se fazer com outra coisa. Carne de cabra, aqui dentro. Olha, eu lamento se eu não tenho caçola preta. Tenho caçola de barro. Serve também. Também não tenho forno de pedra. Se vocês me forem perguntar... Ah, forno de lenha. Não tenho. Lamento. Lamento. Portanto, carnita de cabra aqui dentro. Tenho o meu vinho, que é a última coisa a entrar. O que é que nós temos que fazer? Temperar a carne, que já está temperada aqui com sal. Temperar também com um bocadinho de pimenta. Não sei se vocês colocam pimenta. Eu coloco, mas... Espero não me estar a enganar. Eu gosto de colocar uma cabecita de ar inteira, com casca e tudo. Ah, para aqui para o lado. Gente, eu até gosto de arrumar aqui isto de um jeito. Eu já amanhei a carne para cortá-la em pedaços mais pequenos. Não tão pequenos, porque a chanfana gosta-se daqueles pedraulhos ali dentro do prato. Que é uma maravilha. Tenho aqui uma cebola bem grande. E tenho aqui cinco carabinhos. Vou pôr aqui assim. Ela está picadita. Há quem corta em rodelas. E agora tenho também... Eu vou pondo assim. E, por fim, antes de juntar o vinho, eu tenho dois colheres de sopa de banha de porco. E agora, a última coisa para levarmos ao forno é o tintolo. Tintolo bom da região da Bairrada. Que quantidade. Até cobrir, eu já vos digo quanto é que é que está. Perfeito mesmo. Coberto, como eu queria. Esta embalagem leva um litrito e meio. Portanto, é isso que eu pus. Que horas são? 10h39. São 10h39. Agora eu pensei que era o mais tarde. Pronto. Antes de levar ao forno, já tenho aqui preparado. Vou pôr um bocadinho de prata, está bem? E mais um bocadinho de pastilha selada. Pronto. E já voltamos. Tchan, 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 tchan. Já vai derreter é o silicone. Mas esperemos que não. Tchan, tchan. Maltinha. Não deve estar focada em mim, porque eu agora estou... O meu foco é outro. E acho que para vocês também. Olhem esta beleza. Maravilhosa. Vou servir aqui para os pratos. Cheira muito bem. Aqui dentro eu tenho batata a cozer, já há algum tempo. Depois vou acompanhar. Mas, para já... Eu vou e... Uh! Olhem que beleza. Hum, cheirinho. Com os sabores da terra. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like. Partilhem com quem quiserem esta maravilhosa receita. Vem a conhecer as nossas maravilhosas aldeias. As maravilhosas terras aqui em redor. Como esta maravilhosa chanfana. Com essa maravilhosa vista. Com tudo maravilhoso e de melhor. Num próximo vídeo. Havrá mais novidades. Talvez nos mantenhamos nesta cozinha tradicional. Vamos ver o que é que nos espera. Até à próxima.